Salve galera do canal Black Flag e aqueles que nos visitam Espero que estejam todos bem E o vídeo de hoje é uma notícia muito boa para vocês aí que decidiram se inscrever no canal por um motivo ou outro Beleza? E com base nisso eu tenho aqui alguns jogos novos e testados, beleza? Para quem possui Xbox RGH J Tag E como nós já estamos chegando aí nos 200 inscritos Eu resolvi estar fazendo aí um sorteio, beleza? Vamos lá Eu vou mostrar o jogo aqui para vocês Se a câmera tremeu um pouquinho aí me perdoem Mas vamos lá para os títulos São jogos novos e testados, beleza galera? Para quem possui Xbox RGH J Tag O primeiro título é o novo Tomb Raider Beleza? É o Rise Esse aqui é o mais novo título da série Que está com um gráfico muito bacana Estou jogando ele e estou gostando muito Tranquilo? Esse é o primeiro título Vamos para o segundo Que é o Hello 4 Hello 4 também é um jogo muito bacana Apesar de ser futurista Mas Eu acho ele um jogo muito da hora Eu escolhi a mão Cada um Que eu queria estar sorteando aí Os melhores Gear of War Junto com o Hello Os dois tem suporte a Link Esse é o julgamento Beleza? Vamos aqui para Sniper Elite 3 Beleza? Jogaço também Esse não tem suporte a Link Mas é um jogão Vamos para o próximo título Um clássico, né? GTA 5 Beleza? CD 1 e 2 CD de instalação e o jogo Esse aqui que quase ninguém joga Mas vou estar sorteando aí Call of Duty Black Rops 2, né? Pouco conhecido Já está em português Beleza? Tem suporte Vocês tem Link MW3 Jogaço também Modern Warfare 3 é Se eu não me engano Depois do BO2 É o segundo mais jogado aí na Link É que agora tem o BO3, né? Mas esse aqui Antes do BO3 Era o segundo mais jogado Também suporte a System Link Mais um título aí Que será Sorteado Esse aqui Vou até fazer gameplay Porque eu achei esse jogo Muito da hora Ele já tem um tempinho Mas é um jogo aí Que se mantém atual Pela jogabilidade A estratégia E a emoção Que dá esse jogo aí Fora os gráficos também Que é muito bacana Será mais um título aí Com suporte A System Link Que será sorteado pra vocês Gênero de corrida Jogo Blur Jogo aí Se eu não me engano 2010 2012 Se eu não me engano É 2010 Ou 2012 O suporte a System Link E se mantém atual Pela jogabilidade E os gráficos Beleza? Mais um jogo aí Sorteado Em homenagem ao canal Não que o canal Seja baseado nesse jogo Mas Assassin's Creed Black Flag Ok? Mais um jogo aí Bacana Que será sorteado Pra vocês Então é isso galera Deixa eu colocar aqui Devagar Porque eu não quero Riscar as capinhas Pra vocês aí Bem Os requisitos A única coisa Que eu quero saber aí Vai ser a melhor resposta Eu vou escolher A melhor resposta Que eu achar Não vai ser um sorteio Que eu vou colocar lá Um monte de nome E puxar um papelzinho Com o nome E falar Esse aqui Mas eu quero saber Da criatividade A sinceridade de vocês E Pra ganhar esses jogos Você só vai ter que responder Uma coisa Por que você se inscreveu Hoje é sábado Até sábado que vem Beleza? Pode ser feito antes Lá pra quinta Sexta Mas O prazo É até sábado que vem Tranquilo? Então até sábado que vem Eu vou fazer o sorteio Eu vou ler comentário Por comentário Se você preferir aí A melhor forma é Nos comentários O por que você se inscreveu No canal Black Flag Brasil E o melhor comentário O que eu achar Que foi o mais sincero Na minha opinião Vai estar ganhando Então comente Beleza? Eu já vou saber Quem é a pessoa Tanto se tiver canal Ou não Mas Junto com o comentário Deixa o lugar Onde você mora Entendeu? Deixa o estado Se é São Paulo Rio de Janeiro Se é Bahia Então Comente Beleza? Seja inscrito no canal Comente E deixe o local Onde você mora Beleza? Só pra gente saber Porque depois a gente vai Entrar em contato E tava mandando aí Pra você Esses jogos via Sedex Tranquilo? Então Queria falar hoje também Aqui Não vai ter gameplay Porque ó O dia tá chuvoso Tá um chove no mole Aqui em São Paulo Tá dando muito trovão Relâmpago Então não vou arriscar De tá gravando aí Ligando os aparelhos Agora Tranquilo? Mas logo em breve aí Terá Gameplay do Borderlands 2 Ghost Recon Future Soldier E MW3 Beleza? Serão as próximas Gameplays aí Não necessariamente Nessa ordem Mas esses três jogos Serão os próximos Tá ok? Então Esse é o recado dado O sorteio vale A partir de agora Os comentários Válidos serão Desse vídeo aqui Tranquilo? Então Só pra relembrar Por que você Decidiu Ou por que você Se inscreveu no canal Black Flag Brasil E deixe aí O local onde você mora O estado Tranquilo? Então Vou ficando por aqui Nesse vídeo Valeu? Nos vemos na próxima aí E vamos jogar